Boa noite, meu nome é o senhor Pivoli, senhoras e senhores de ouvir, estou aqui no restaurante deles, eles são, aqui na turma de correr, estou na turma de correr, e vou comer um reator. O nome é um combinado para tudo, R$14,00, o valor é R$50,00, a R$15,00, a R$15,00, é massa de sal bom, né, o seu lixo, tem cimento, é muito bom, pela primeira vez, eu venho aqui e vou colocar a música, como o senhor, apostando a música, e aí, eu estou mudando, agora é o sistema, é o turma de morro, né, o reúne, e é assim pessoal, passa bem, para vocês saberem que, o livro foi muito lindo, né, depois tem uma maestra, a minha professora, ele também tem aqui, ele está aqui, nada, muito bom pessoal, muito bom mesmo, E aí, eu, já falei só, eu e a, quando eu dou para o Marquitão, a comida que eu não conheço, aí já, né, mas fica da próxima vez, quando eu for para São Paulo, lá no bairro da Liberdade, E aí, eu já conheço alguns sucos, lá, de comida japonesa, E aí, em Japão, FM, transporte, E aí, em Japão, FM, transporte, E aí, em Japão, FM, transporte, E aí, em Big Massaro, são tantas emoções, E aí, aqui, com os atores, Tem sucos, indicadores, tem refrigerantes em geral, O sucos que eles fazem para você, É vinho misturado com o que você quiser, é vinho misturado, Maracujá, abacaxi, aceró, Tem comida normal também, Tem carne, Bovinha também, Mas, em especial, Desenho, Acorrilhato de Amores, Beliscão, Restaurante de Amores, Berigüe, Garantina, Boa noite, O meu nome é o nosso, Na descrição do vale, Eu sou o que eu digo, Estou aqui no restaurante Beliscão, Aqui na Pena do Torreiro, Restaurante de Amores, E vou comer um prato, O meu nome é um combinado patuf, Catorze peças, O valor é cinquenta reais, Vou tomar o baile até em doze reais, E a massa de salmão, Tem um VX, Tem pimenta, Doce, É muito bom, É a primeira vez, Que eu venho aqui, E vou colocar a música junto, Que eu aposto, E aí eu sou um combinado lá, Eu esqueci lá, Eu sou o Mademur, E é assim pessoal, Pra vocês saberem, Que ele tem Delicre, Né, Depois tem na Maestra Antônio Passara, Também tem aqui, Delicção aqui, Na Avenida Teira de Correio, Muito bom pessoal, Muito bom mesmo, Muito bom mesmo, Venho, Apreciar, Eu ia comer o temate, Que é uma comida, Que eu não conheço ainda, Né, Mas fica da próxima vez, Quando eu fui pra São Paulo, Lá no bairro da Liberdade, E eu já conheço alguns, Títulos lá, De comigo, É,